Aline E eu aqui no bar, bebendo no sufoco A cidade toda viu, ela passa Com o cara da Hilux que gosta de ostentar Ela é prima da Samara e por isso ela me traz Só de raiva eu tô bebendo uma garrafa de São Brás Tô bebo e não paro de falar Aline, volte Aline Tu me traiu, eu largado aqui no bar Aline, não vou mentir Tô na sofrência só curtindo te errei Aline, volte Aline Tu me traiu, eu tô largado aqui no bar Aline, não vou mentir Tô na sofrência só curtindo te errei Ela me traiu e me trocou por outro E eu aqui no bar, bebendo no sufoco A cidade toda viu, ela passa Com o cara da Hilux que gosta de ostentar Ela é prima da Samara e por isso ela me traz Só de raiva eu tô bebendo uma garrafa de São Brás Tô bebo e não paro de falar Aline, volte Aline, você me traiu, eu largado aqui no bar Aline, não vou mentir Tô na sofrência só curtindo te errei Bora, capa! Valeu meu parceiro, Play de São Gavião pela participação Tamo junto, pra ti teu irmão Ô meu Gavião, tamo junto papai Vamos se morar, Aline, malvada Acabou? Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou Você Esfria a cabeça e por favor conte até três Para com isso, chega de castigo Já admiti que errei Para com isso, fala comigo Dá uma chance outra vez Abre a porta, amor Me perdoa, vai Esquece o que passou Já sofri demais Abre a porta, amor Me perdoa, vai Esquece o que passou Já sofri demais O bom é amor e paz Não vou errar nunca mais O bom é amor e paz Não vou errar nunca mais Se abrir essa porta, não vai se arrepender Eu te prometo Não vou vacilar outra vez Você tinha razão Eu não vivo sem você Esfria a cabeça E por favor conte até três Para com isso, chega de castigo Já admiti que errei Para com isso, fala comigo Dá uma chance outra vez Abre a porta, amor Me perdoa, vai Esquece o que passou Já sofri demais Abre a porta, amor Me perdoa, vai Me perdoa, vai Esquece o que passou Já sofri demais O bom é amor e paz Não vou errar nunca mais O bom é amor e paz Não vou errar nunca mais Entra na frequência, papai Você acaba de revista No piseiro eletroraca Papai me presta o carro Vou ver a namorada Mas não se preocupe Que eu chego cedo em casa Mas papai me presta o carro Vou ver a namorada Mas não se preocupe Que eu chego cedo em casa São cinco da manhã Papai já me ligou Falou meu filho Hoje foi que tu rodou Papai nem vi Foi engarrafamento Cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Seu carro virou baga Agora é mesa As meninas dançando em cima E tomando cerveja Papai nem vi Foi engarrafamento A mulher a tia cachaça Me desculpe, eu só lamento Seu carro virou baga Agora é mesa As meninas dançando em cima E tomando cerveja Seu carro virou baga Agora é mesa As meninas pulando em cima E tomando cerveja Moracapá Isso é capa de revista, papai E essa é mais uma nossa Moracapá Moracapá Papai me presta o carro Vou ver a namorada Mas não se preocupe Que eu chego cedo em casa Mas papai me presta o carro Vou ver a namorada Mas não se preocupe Que eu chego cedo em casa São cinco da manhã Papai já me ligou Falou meu filho Onde foi que tu andou? Papai nem vi Foi engarrafamento Cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Seu carro virou baga Agora é mesa As meninas dançando em cima E tomando cerveja Papai nem vi Foi engarrafamento A mulher a tia cachaça Me desculpe, eu só lamento Seu carro virou baga Agora é mesa As meninas dançando em cima E tomando cerveja Seu carro virou baga Agora é mesa As meninas pulando em cima E tomando cerveja Isso é capa de revista papai Do jeito que eu gosto E essa é mais uma nossa Pra tocar em todos os paredões do Brasil Isso é capa de revista papai Alô vaqueira do meu nordeste Isso é pra lembrar das festas de vaquejadas Acordo cedo todo dia Escutando o cantado galo Boto o chapéu na cabeça Vou buscar o meu cavalo O sol já vem saindo Ação no modo vaqueiro Hoje vai ter vaquejada Eu vou chegar primeiro Depois do dia Vão treinar na barraca do vaqueiro O paredão quebrando tudo E tá aquele modelo Tem vaqueiro bebendo Tem mulher se envolvendo E o som quebrando tudo E o pau moendo Mas tem vaqueiro bebendo Tem mulher se envolvendo O paredão quebrando tudo E o pau moendo Respeita meu interior Que aqui é diferente Tem vaquejada, nós dá show Respeita meu interior Que aqui é diferente Tem vaquejada, nós dá show E quem dá show mesmo é ele E agora pra cantar pra vocês O meu parceiro Paulo Júnior O velho chegou Satisfação, o nome do Aguinaldo Gomes Capa de revista Acordo cedo todo dia Escutando o cantado galo Bota o chapéu na cabeça E vou buscar o meu cavalo O sol já vem saindo assim Ou no modo vaqueiro Hoje vai ter vaquejada E eu vou chegar primeiro Depois do desmantelho É na barraca do vaqueiro O paredão quebrando tudo E naquele modelo Tem vaqueiro bebendo Tem mulher se envolvendo O som quebrando tudo E o pau moendo Tem vaqueiro bebendo Tem mulher se envolvendo O som quebrando tudo E o pau moendo Ei, ei, ei Respeita meu interior Aqui é diferente Em vaquejada Nós dá show Ei, ei, ei Respeita meu interior Aqui é diferente Em vaquejada Nós dá show Ei, ei, ei Respeita meu interior Aqui é diferente Em vaquejada Nós dá show Ei, ei, ei Respeita meu interior Aqui é diferente Em vaquejada Nós dá show Valeu meu parceiro Paulo Júnior Tamo junto Respeita que o rei chegou Eu não quero mais você Eu não quero mais te amar Vacilou, perdeu, vai, vai Alguém ocupa o seu lugar Acreditei demais em você Tudo parecia real Agora eu consegui entender Que esse amor me fez tanto mal Jamais imaginei que você Pudesse ser alguém infiel Todo amor que eu tinha te dei Me fez de bobo foi tão cruel E agora você vem me dizer Que se arrependeu quer voltar Depois de tudo que você fez Depois de tudo que você fez Já é tarde demais Eu não quero mais você Eu não quero mais te amar Vacilou, perdeu, vai, vai Alguém ocupa o seu lugar Eu não quero mais você Eu não quero mais te amar Vacilou, perdeu, vai, vai Alguém ocupa o seu lugar Acreditei demais em você Tudo parecia real Agora eu consegui entender Que esse amor me fez tanto mal Que esse amor me fez tanto mal Jamais imaginei que você Pudesse ser alguém infiel Todo amor que eu tinha te dei Me fez de bobo foi tão cruel E agora você vem me dizer Que se arrependeu quer voltar Depois de tudo que você fez Desculpe, já é tarde demais Eu não quero mais você Eu não quero mais te amar Vacilou, perdeu, vai, vai Alguém ocupa o seu lugar Eu não quero mais você Eu não quero mais te amar Vacilou, perdeu, vai, vai Alguém ocupa o seu lugar Eu não quero mais você Eu não quero mais te amar Vacilou, perdeu, vai, vai Alguém ocupa o seu lugar Eu não quero mais você Eu não quero mais te amar Vacilou, perdeu, vai, vai Alguém ocupa o seu lugar Foi um prazer ter você Cantando comigo, meu irmão Frank Aguiar Obrigado por sua luz Luz Aguiar Sucesso, meu irmão Muito graças, feliz Somos luz Bora, cartão Isso é capa de revista Respeita a fila Estoura de novo Eu não tomei a hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo Se eu pus que no chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou a bala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evite a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a bala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evite a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá Você vai me agradecer Quando a raiva passar É sempre assim Faz o sucesso Bora, cartão Você tá de revista Pra tocar os corações Apaixonado Eu não tomei a hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo Se eu pus que no chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou a bala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evite a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a bala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evite a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a bala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evite a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a bala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evite a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passar Fiquei sabendo o que andou dizendo por aí Que eu tô bebendo só pra te esquecer E se eu beijo outra boca é só pra te atingir Fazer o que? Se é assim que os teus olhos querem ver Se quer saber por que a minha felicidade te incomoda Prepare o coração que agora eu vou dizer É porque o motivo do meu sorriso hoje não é você Esse é o mal de ex Acha que é inesquecível Que é insubstituível Aceita que o meu coração já te esqueceu Esse é o mal de ex Acha que é inesquecível Que é insubstituível Meu mundo já não gira em torno do seu Esse é o mal de ex Fiquei sabendo o que andou dizendo por aí E que eu tô bebendo só pra te esquecer E se eu beijo outra boca é só pra te atingir Fazer o que? Se é assim que os teus olhos querem ver Quer saber por que a minha felicidade te incomoda Prepare o coração que agora eu vou dizer É porque o motivo do meu sorriso hoje não é você Esse é o mal de ex Acha que é inesquecível Que é insubstituível Aceita que o meu coração já te esqueceu Esse é o mal de ex Acha que é inesquecível Que é insubstituível Meu mundo já não gira em torno do seu Esse é o mal de ex Fora a capa Se a capa de revista Tá pensando em que me engana Respeita a prima Fora a capa Que acredito Se a capa de revista Tô parado aqui na BR Num boteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje tá bloqueada E aqui Bebe cerveja num copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse topinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse topinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desamada pisadinha E aí Que sofrimento Vai e assim que eu gosto Bora cá, pisa E aqui Bebe cerveja num copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse topinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse topinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse topinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha E quando toca a pisadinha Esse topinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desamada pisa Eita, mulher bandida Faz só festa assim Cê capa de revista Estourou, papai Vem pro piseiro do raquel Isso é capa de revista Estourou de verdade Não dá mais pra segurar Em todo paredão O piseiro tem que tocar A caixinha malvada Vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro Se não ninguém vai não Estourou de verdade Não dá mais pra segurar Em todo paredão O piseiro tem que tocar A caixinha malvada Vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro Se não ninguém vai não Bora, 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 bora Bora, bora pro piseiro Bora, bora, bora pro piseiro Se tem piseiro eu vou Se tem piseiro eu vou Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 bora pro piseiro Bora, bora, bora pro piseiro do vaqueiro Se tem piseiro eu vou Se tem piseiro eu vou Bem gostosinho, é Seca pra de revista E o vaqueiro só falei Bora pro piseiro do vaqueiro Estouro de verdade não dá mais pra segurar Em todo paredão o piseiro tem que tocar E a caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não Estouro de verdade não dá mais pra segurar Em todo paredão o piseiro tem que tocar E a caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 bora pro piseiro Bora, bora, bora pro piseiro do vaqueiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu vou Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 bora pro piseiro Bora, bora, bora pro piseiro do raqueiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu vou Isso é cata de revista, estourou Isso é piseiro do raqueiro E o raqueiro chafoneiro Vem, vem, vem na pisadinha, vem Bora cá, bora cá, é a capa de revista A vacanjada começou e paredão tocando As vinha tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão, vende um pouco na boca E o vaqueiro tá louca, vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama, né canhota Puxa o rabo, a mão entorta, as vinha quem ganhou Ó novinha, me escuta, sai logo desse imprensado Manda aqui no meu carro, ali, vamo ali fazer a boca Não tá logo, vai, não tá logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Não tá logo, vai, não tá logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Alô meu parceiro Jmesson, moral, meus águas E você é capa de revista A vacanjada começou e paredão tocando As vinha tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão, vende um pouco na boca E o vaqueiro tá louca, vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama Na canhota, tu churrava não importa A vivinha quem ganhou, ô novinha me escuta Sai logo desse imprensado, monta aqui no meu carro Ali vamos ali fazer a boca Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Ô monta logo vai, ô monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, ô monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Entra pisadinha, ela é boa Bora caminhar, bora caminhar Isso é capa de revistar Tem que respeitar, papai Eita, menino, quem tá com saudade da maqueja? Bora, Arturzinho, Artur Cedês, Aila Mútica Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão e da minha boiada Eita, menino, quem tá com saudade da maquejada? Seca, papai, revistar, papai, puxar, bota, menino Deus sabe o que faz, mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei o que é correr Até o meu carralo já está chorando Sem derrubar, boi, eu tô me acabando Eu tô com saudade do cheiro do mato De passar a tropa ao entardecer Eu tô com saudade das cabaldadas E de uma morena pra me aquecer Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão e da minha boiada Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão e da minha boiada Deus sabe o que faz, mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei o que é correr Até o meu carralo já está chorando Sem derrubar, boi, eu tô me acabando Deus sabe o que faz, mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei o que é correr Até o meu carralo já está chorando Sem derrubar, boi, eu tô me acabando Eu tô com saudade do cheiro do mato De passar a tropa ao entardecer Eu tô com saudade das cabaldadas E de uma morena pra me aquecer Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão e da minha boiada Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão e da minha boiada Eu tô com saudade do meu caminhão e da minha boiada Eu tô com saudade do meu caminhão e da minha boiada Eu tô com saudade do meu caminhão e da minha boiada Tá machucando né, judiando né, sei bem como é que é Eu nem te conto o resto que vem por aí Preparo o coraçãozinho Já sou de novo, amor, você vai ver Vai doer, vai doer, vai doer Quando você vê ele me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ele me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ele me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ele me chamando de bebê Vai doer, vai doer Restaurante a dona do pedaço Lá em Santo André, São Paulo, beijo, mamãe Tá doendo, né? Tá chorando, né? Tá sentindo na pele Tá machucando, né? Jurgiando, né? Sei bem como é que é Eu nem te conto o resto que vem por aí Preparo o coraçãozinho Já sou de novo, amor, você vai ver Vai doer, vai doer, vai doer Quando você vê ele me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ele me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ele me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ele me chamando de bebê Vai doer, vai doer Vai doer, vai doer Oh 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 Oh